Música Olha, já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Rádio Educadora FM de Campinas, do programa Algazarra, Amando, Fabinho, toda a turma. E mandar um abraço para um ouvinte lá, o Fernando. O Fernando é ouvinte da Rádio Educadora, já faz tempo, viu? E acompanha aqui a programação da Bandz, que gosta muito de mim. Obrigado, viu, Fernando? Um abraço para você. Obrigado pela audiência e pelo carinho da companhia, tá bom? Um abraço para o Fernando, Fabinho, Amando, o pessoal da Algazarra, lá da Educadora FM. Esse programa repercute até na Rádio FM, rapaz. É um negócio impressionante. Olha, deixa eu aproveitar e mandar um outro abraço também para o meu amigo Walter Paradela, que está se recuperando aí de uma cirurgia. Está super bem, já ouvi foto dele no fim de semana, no Facebook. É uma pessoa que eu respeito demais, gosto muito, né? E fiquei feliz ao saber que está tudo bem com o Walter Paradela. Um abraço para o Paradela. Meu amigo, uma pessoa a quem eu tenho o prazer de ter trabalhado e, acima de tudo, em quem me inspiro muito, porque é um grande profissional do rádio e da televisão. Olha, pacientes do Mário Gatti estão enfrentando problemas e não é de hoje. Tem um caso que nós vamos mostrar para vocês aqui desse idoso aí, gente. Olha só a situação desse idoso. Ele tem 76 anos e faz um ano, um ano que ele está esperando uma cirurgia para retirar uma sonda. Ele é residente da Itália, na verdade, não é isso? Ele é cidadão italiano, ô Vinícius, e passava férias aqui no Brasil quando sofreu um acidente que terminou nesse drama aí de saúde. Só que faz um ano, olha lá, ó, um ano à espera de uma cirurgia e até agora nada. Tenho certeza que, assim como esse senhor, outras pessoas vão estar vivendo o mesmo problema. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o senhor Pietro. Eu fiquei sabendo que o senhor Pietro não perde aqui o Brasil, gente. Faça-me o favor, hein, senhor Pietro! Faça-me o favor! Terrível! Terrível! Sabe, a gente paga imposto, a gente faz tudo em nome da legalidade, o cidadão anda na linha para preservar a convivência em sociedade e os nossos representantes fazem esse tipo de coisa aí. Um ano de espera! Um ano de espera! É muita coisa, meu Deus do céu! É muita coisa! Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o drama do senhor Pietro, né? Que é o drama de muita gente, porque se o senhor Pietro está nessa situação, tenho certeza de que outras pessoas estão na mesma situação, viu? Estão na mesma situação. E não pode tirar sonda por quê, hein? É tão difícil tirar sonda assim? Hein? É tão difícil tirar sonda? Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais para você, nesse Brasil urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Aliás, eu quero o seu e-mail. Pode participar, manda para cá, burguicampinas.com.br Você também pode participar pelo Ligue Band, o 19-9-6-8-5-10-10. Você digita 3 para entrar no Brasil urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. Pode mandar quantas gravações você quiser aqui para a gente. Anote aí o Ligue Band, né? Porque ele também te dá prêmios e nós estamos esperando a sua participação. Antes, Ney, só o torpedão da Band aí, por favor, vai. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, para o número 72250. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, para o 72250. O custo de cada torpedo de 31 centavos mais impostos. Mande quantas mensagens você quiser aqui para a gente. E agora preste atenção. Se você anda precisando renovar a sua casa, Brasil urgente vai dar um jeito, hein? É que continua o concurso Cantinho Marabrás. E nós vamos sortear nesse mês de outubro móveis para o seu quarto. Gostou, não é? Então participe! É só ligar 9685-1010. Digite 3 para o Brasil urgente, 3 para participar e preste atenção. Você tem que responder para a gente o que você faria se voltasse a ser criança. Ah, eu tenho aqui imaginação fértil, viu? Já pensou de novo criança lá na minha querida Itajubá, no sul de Minas? Que maravilha, hein? Que maravilha! A resposta mais criativa, ganha um guarda-roupa e uma cama infantil e todo mês o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove o quarto do seu filho com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. 9685-1010 é o telefone aqui do Brasil urgente. Você pode mandar para cá a sua gravação no Ligue Band e nós estamos esperando a sua resposta. Está combinado? Olha, nós mostramos aqui, aliás, acompanhamos no fim de semana uma história que é uma história de vida. Eu peço a atenção do senhor, da senhora aí do outro lado. Imagine só viver 36 anos em um quarto de hospital. É a dura realidade da personagem que está na reportagem que nós vamos mostrar para você agora. Ela que vê a vida passar pelos corredores e tem pouquíssimas oportunidades de ver o lado de fora do hospital, de viver do lado de fora do hospital, onde ela vê renascer um mundo completamente novo diante dos olhos. Só que é o seguinte, muita gente teria tudo para reclamar, hein, Marcão? A gente reclama de tanta coisa, né? Muita gente teria tudo para reclamar. Mas nesse caso aí, olha, a gente vai ver uma história que é um exemplo de superação. Deixa eu ver a reportagem da Rafaela Ribeiro. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Eliana ficou conhecida em todo o país este ano. Foi um livro de 200 páginas escrito por ela mesma com a boca. Internada quando tinha 2 anos de idade, vítima da paralisia infantil, já são 36 anos morando dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com a piora da doença, perdeu todo o movimento do pescoço para baixo e ficou dependente de uma máquina que ajuda a respirar. Mas a paralisia não impediu uma trajetória cheia de conquistas na arte, na literatura. Em Pulmão de Aço, livro que recebeu o nome dado ao aparelho que fornece oxigênio a pacientes com insuficiência respiratória, A Vida no Maior Hospital do Brasil é relatada com um colorido especial sobre os olhos sensíveis da jovem, que mesmo ligada a uma máquina, nunca perdeu a independência. Comecei como um diário, tenho um trabalho de 10 anos. Conto a minha vida, como eu morava no hospital, todas as experiências que eu já tive. No hospital, Eliana fez amigos, médicos, enfermeiros, funcionários e pacientes. Talvez o melhor amigo seja Paulo. Internado com o mesmo problema, ao longo dos anos de convivência na UTI, se tornou a família dela. Para eles, o tempo passa de uma maneira diferente. Na luta pela vida, aproveitam juntos cada momento. Com o avanço da tecnologia, tiveram a oportunidade de passar alguns minutos na praia. Como astronautas, conheceram um novo mundo além das paredes e corredores do hospital. Então, a estimativa de vida era menor, né? Passar esse limite, que foi o primeiro desafio, né? Acostumada a receber amigos e parentes no quarto onde vive, neste final de semana, numa rara oportunidade, foi ela quem virou visitante. O lugar escolhido, a chácara de um primo em Jundiaí. Um momento inesquecível. Uh, que bom. Quem vive debaixo de ar-condicionado, isso aqui é uma delícia. Para mim, é uma novidade, é uma emoção muito grande, por ter em vista a situação dela, né? 36 anos hospitalizadas, a gente poder proporcionar realmente isso para ela. A viagem que virou evento se cercou de festa, com direito à comida espanhola e muito carinho. E o que ela mais queria... Não. Queijo na piscina. Se der, eu vou entrar, né? Mas se não der, porque esse vento frio, vai ser difícil. Para o primo, Eliana sempre esteve presente. Esse quadro na parede foi pintado pela jovem e mais uma vez com a boca. Ele chama a atenção pelos detalhes. Sabendo ter um quadro seu aqui. É, eu nem sabia que era o quadro que estava ali. Nem lembrava daquele quadro. Cansada de conhecer o mundo pelo relato de outras pessoas, Eliana quer aproveitar ao máximo a chance de experimentar ela mesma as sensações que o universo aqui fora pode oferecer. Falar é muito fácil, né? Ah, de um dia aí tem isso, aquele... E daí? Eu prefiro ver para crer, entendeu? Pela janela do hospital, algo que para muita gente poderia passar despercebido, renasce aos olhos da jovem. É a árvore. Eu só via copas, né? A janela não imaginava que era tão fixa ao chão, né? Em todo o tempo que vive no Hospital das Clínicas de São Paulo, Eliana jamais pensou que pudesse ter o privilégio de viver momentos especiais como este. Hoje, longe da capital, ela recebe o carinho de familiares e amigos em um cenário privilegiado pela natureza. Enquanto prepara um novo livro, Eliana pretende registrar cada paisagem vista por aqui. Elas vão virar novos quadros para eternizar aquilo que jamais vai sair da memória. Não desistir, apesar de tudo. Correr em busca dos seus sonhos. Que mensagem, né? Porque a gente reclama de tanta bobagem nessa vida, hein? A gente bota defeito em tanta coisa e quem realmente sofre, de repente, com um problema gravíssimo como esse, que deixa Eliana na cama, né? Ela não consegue movimentar os braços, não consegue movimentar as pernas. Depende de um aparelho, esse aí que você está vendo, para respirar. E isso não impediu que ela escrevesse, que ela escrevesse um livro, né? Que ela pintasse quadros maravilhosos. Aliás, eu dou essa indicação para quem ainda não leu, ler o livro Pulmão de Aço. É uma lição de vida, como diz aí a nossa reportagem. É uma lição de vida, né? E que a gente, sem dúvida nenhuma, deveria olhar com muito respeito, com muito respeito, e trazer para a vida da gente. Então, um beijo para a Eliana, e no próximo livro dela, certamente nós vamos estar acompanhando o sucesso, né? Dessa publicação. Ela mora há 36 anos dentro de um hospital. Há 36 anos, o hospital é o mundo dela. E disse bem ali a Rafaela Ribeiro, a nossa repórter, que quando ela sai do hospital, ela vira uma astronauta, né? Uma astronauta que vai conhecer outros mundos, vai conhecer algo parecido com outro planeta, para ela. Porque são sensações, das quais ela, infelizmente, ficou privada, enquanto a tecnologia não avançava. Mais do que isso, né? Sensações das quais ela ficou privada por viver dentro de um hospital. É muito tempo ficar dentro de um hospital 36 anos. Desde os dois anos de idade. Praticamente, ela só conheceu o que era a vida dentro da unidade hospitalar, o Hospital de Clínicas de São Paulo, que é o maior hospital da América Latina. E está aí um dos raros momentos em que ela conseguiu deixar a unidade para passear, né? E justamente na casa do primo, em Jundiaí. E que maravilha que a tecnologia pode nos ajudar a criar momentos como esse, né? Antigamente, a pessoa estava fadada a esperar a morte num leito de hospital. Agora, não. A esperança é de vida. E cada vez mais vida. Cada vez mais vida. Vem comigo aqui, olha. Você acompanha com a gente o caso da mulher de 39 anos que morreu após passar mal e ter atendimento negado pelo SABU. Aliás, repercutiu demais semana passada. Só que nós não vamos ficar só com a história da semana passada, não. Nós vamos acompanhar de perto. O SAMU diz que abriu uma sindicância para apurar o caso, né? Júlio de ação, viu? A vítima estava desempregada nos últimos meses, se preparava para retornar ao trabalho nesta semana. A família está revoltada, está tentando buscar forças para superar a dor e cobra justiça. Justiça. Deixa eu ver a reportagem da Lícia Manjavá, que está aqui, olha. Olho na notícia. Insovertida, ótima mãe, entendeu? Boa dona de casa. Mãe de um adolescente de 18 anos e uma menina de apenas 3. Iracy dos Santos tinha 39 anos e depois de ficar 5 meses desempregada, havia acabado de arrumar um novo trabalho. Ela estava feliz, né? Que ia começar a trabalhar. Iracy começaria a trabalhar na segunda-feira. Pensando nisso, ela acordou cedo para limpar a casa, já que na próxima semana teria menos tempo para os serviços. Fiquei contente. Ela falou, não mãe, eu estou bem. Falei, então, se você está bem, então está bom. E eu estava trabalhando também, fiquei contente dela falar que estava bem, né? Falei, graças a Deus, né? Que Deus preparou o seu emprego. E ela falou, mãe, até o final da semana eu ligo para a senhora, para a gente conversar mais. Não deu tempo, né? Depois de ter tido um aneurisma em 2008, Iracy sempre cuidou bem da saúde. Tudo para não ter que ir para o hospital novamente. Ela já teve problema de aneurisma em São Paulo. Foi socorrida no hospital do Ipiranga. Eu fui até lá, busquei ela para Campinas, trouxe ela para o hospital da PUC, mas até então ela veio medicada, fez a cirurgia e veio com vida. conviveu com a gente por mais de 10 anos. Mas por volta das 8 horas da manhã, sentiu fortes dores na cabeça e precisou da ajuda de uma amiga. Uma equipe médica do SAMU foi chamada e não apareceu para prestar socorro. Iracy morreu sem receber nenhum atendimento. Ela podia ter mais um socorro melhor para a saúde dela e eles demoraram muito, foi onde que aconteceu dela não aguentar. Eliane perde não só a irmã, mas a companheira e melhor amiga. A gente sempre se ajudava uma outra, ela sempre estava comigo, na minha casa, eu na casa dela, no meu trabalho ela participava também bastante. A gente sempre estava junto uma com a outra. Um pedaço de mim que foi embora. Olha, o grande problema é o seguinte, ah, mas a moça já tinha um aneurisma, a doença era recorrente, ela já tinha tido uma crise. Sabe qual é o grande problema? É que a gente nunca vai saber se o socorro oferecido a ela de maneira adequada poderia ter salvo a vida dela. Nunca nós vamos fazer, nunca nós vamos saber. porque nós não demos essa chance, nós não demos essa chance. E nós mostramos aqui na sexta-feira que não é um caso isolado. Por isso que nós precisamos aprender com os erros para que eles não se repitam. Porque na minha avaliação inicial aqui, eu não estou aqui para fazer julgamento, estou fazendo uma análise enquanto jornalista. O que houve nesse momento aí? Houve falha no atendimento do SAMU. Houve falha no atendimento do SAMU. O SAMU, que é essa instituição que a gente deve respeitar, que tem excelentes profissionais, gente muito boa, de verdade, gente que dá a própria vida em nome da vida de outras pessoas, mas que não está funcionando, uai. Não está funcionando do jeito que deveria funcionar. esse tipo de erro não pode acontecer, gente. Esse tipo de erro não pode acontecer. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, hein. Aliás, a polícia não vai investigar esse caso, não, ô Vinícius? A polícia precisa investigar o caso. O boletim de ocorrência foi aberto para poder apurar essa situação da suposta falta de socorro, da negativa de socorro, de atendimento. É a negativa de atendimento médico, Deus do céu. Vem comigo aqui, olha. Um homem foi preso suspeito de furtar um carro da prefeitura de Campinas. A delegacia, ele disse que comprou o veículo por R$ 1.200, espertalhão, hein, meu filho? Quanto é que valia o carro? 20 paus? Aí você paga R$ 1.200, nem desconfia que tem algum problema? Tem despertalhão nessa vida, viu? E o detalhe é o seguinte, eu digo sempre aqui, quem compra é tão criminoso quanto quem rouba. Quem compra peça roubada, quem compra produto roubado é tão criminoso quanto quem rouba. É lógico, porque ajuda a funcionar essa cadeia, dá continuidade a essa cadeia da irregularidade, da criminalidade. O problema é que as nossas leis dificilmente punem essas pessoas da maneira como deveriam punir. E aí o cara com a certeza da impunidade, a certeza de que nada vai acontecer, deixa passar. Deixa eu ver a reportagem da Lúcia Denardi. Aqui, olha, olho na notícia. O veículo oficial da prefeitura é do ano de 1988 e foi roubado no dia 27 de julho deste ano. Por meio de denúncia anônima, a guarda municipal conseguiu encontrar o carro e prender um homem no bairro Vila Teixeira. Ele teria comprado o automóvel na Feira do Rolo, em Campinas, por R$ 1.200,00. O indivíduo estaria trocando um pneu de veículo furtado oficial da prefeitura. Ele tomou várias multas no mesmo local o patrulhamento que estava sendo feito em busca do veículo e a denúncia chegou hoje na parte da manhã. Assim que ela chegou, nós fomos até o local, verificamos o veículo, se tratava do mesmo e o indivíduo nas proximidades, na residência, encontramos a chave com o mesmo. Também foram apreendidas com o suspeito peças de motor, sons de carro e eletrônicos. Ao todo, a guarda estima R$ 1.500,00 em materiais de origem suspeita. Ele compra e vende e aí ele redireciona para a pessoa que quer determinado produto. O que acontece agora? Agora ele vai ser recolhido por receptação, tendo em vista ele não indicou a pessoa em que efetou o furto no veículo, somente informou que pagou R$ 1.200,00 no veículo, o veículo estava sem documentação e segundo mesmo informa que não sabia que o veículo era furtado. Só se eu estiver maluco, mostra a placa do carro de novo, é placa branca, meu? A placa é branca, não é não? Olha lá, apareceu a placa do carro lá, a placa é branca, não dá para saber que é da prefeição. Olha lá, é só olhar a placa, é que o cara também nem carteira tirou, eu não tenho nem ideia da diferenciação de placas, né? A placa é branca, meu, é placa oficial. Ah, faça-me o favor, hein? E receptador tem que ser punido tal qual o camarada que vai lá e rouba a mão armada, furta, sei lá o quê. Ser punido tal qual. O receptador é o grande responsável por dar continuidade, por fazer funcionar essa rede de produtos roubados, olha a peça roubada. Você tem dúvida de que isso aí é peça roubada? De origem duvidosa, a polícia já diz que é. Você tem alguma dúvida? Diante de um carro roubado, o cara tem um monte de tape ali de toca-fita, um monte de peça de carro. É esse mercado paralelo das peças, que acaba alimentando o roubo e o furto de veículos. Aliás, a cidade de Campinas lidera no estado de São Paulo esse tipo de ocorrência. Não é de hoje que a gente tem uma média elevadíssima de carro roubado. Quantos carros são roubados por hora aqui mesmo, ô Vinícius? Segundo os últimos dados, são 17 carros por dia. Divide 24 por 17 para você ver que você vai achar, ou melhor, 17 por 24 horas para você ver que você vai achar aí uma média impressionante de carros roubados. Acho que a cada uma hora e meia o carro é roubado aqui em Campinas. A cada uma hora e meia o carro vai para a mão desses bandidos que montaram uma verdadeira rede de distribuição de peças irregulares que continua funcionando porque tem gente que compra. Porque tem gente que compra. E é um crime que ajuda a encarecer o seguro e o seguro aqui em Campinas é caríssimo, é caríssimo, mata porque em muitos dos casos o bandido que vai roubar está loucão de droga e atira sem perguntar atira de graça atira de graça e mata mata o cidadão por causa de um carro. E você viu que está todo mundo ali sujeito a sofrer com esse crime. Nem a prefeitura ficou de fora nem a prefeitura escapou das garras desses bandidos nem o carro da prefeitura escapou desse tipo de crime. Ah, faça-me o favor! Por isso que eu digo sempre, gente, e peço para que as pessoas não comprem peças no mercado paralelo. Não comprem peças sem origem, sem nota fiscal. Ah, você quer comprar peça usada? Vá a um estabelecimento que te dê nota, que te dê garantia. mas não vá comprar peça no paralelo sem nota, sem nenhuma garantia, porque você está contribuindo para esse tipo de crime. Infelizmente. E vamos punir quem está fazendo receptação, gente. Vamos punir quem está fazendo receptação. Vem comigo aqui, olha. Um estudante universitário foi surpreendido por criminosos depois de sacar dinheiro em uma agência bancária de Campinas. A dupla armada levou quase mil reais só que se deu mal, né? Foi presa. É mais um caso da chamada saídinha de banco. A Lúcia Dinardi tem os detalhes de trás para a gente aqui. Olho na notícia. A vítima que não quer se identificar chegou ao banco por volta das oito e meia da manhã para tirar trinta reais quando foi abordada por Luiz Antônio Damin de quarenta e oito anos. Ele exigia que o adolescente sacasse mil reais se não atiraria. O bandido sacou que o banco não liberava mil reais pois já havia sacado trinta e falou saco o 970 e me dá se você só não sair com mil reais aqui você vai descarregando o revólver na sua perna. Depois de conseguir o dinheiro Luiz fugiu em uma moto junto com Osmaíra Antônio Palmeira de 33 anos. A polícia que passava pelo local iniciou perseguição depois que os amigos da vítima indicaram que se tratava de um assalto. Foi avistado dois indivíduos a cerca de uns 300 a 400 metros onde conseguimos acompanhá-lo. Os dois vieram a cair da moto caindo ao solo e já se evadindo do local. Osmaíra conseguiu correr invadiu um condomínio em Sousas roubou um carro mas foi preso por outra equipe da polícia militar. O primeiro que é o indivíduo que a gente abordou já tem três passagens pela polícia o outro se evadiu do local o qual no momento a gente não conseguiu localizá-lo com o apoio de demais viaturas com o canil e o águia. Posteriormente foi nos informado que o segundo indivíduo já tinha sido localizado. Um revólver calibre 38 com cinco munições foi apreendido os envolvidos que já tem passagem por furto roubo e receptação conduzidos ao primeiro distrito policial. O dinheiro roubado foi recuperado. E olha esses caras continuam agindo por aí em muitos dos casos esses crimes tem a ver com o tráfico de drogas. É importante que as pessoas fiquem muito atentas quando fazem saques esse tipo de coisa para não serem super... O que o outro está nervosinho aí? Com nervosinho porque estava sendo gravado? Ah... Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. O detalhe é o seguinte a gente precisa tomar muito cuidado muito cuidado na hora de fazer saque agora é impressionante como é que essas quadrilhas sabem direitinho quem atacar, né? Sabem direitinho quem está com dinheiro quem sacou dinheiro quem foi buscar dinheiro Já percebeu isso, Marcão? Já viu isso? Eles sabem exatamente tem mil pessoas lá na porta do banco eles sabem exatamente quem é que está com dinheiro Será que eles contam com informação privilegiada? Será que eles contam com informação privilegiada? É claro que tem informação privilegiada ou porque um suspeito fica lá dentro da agência e não levanta nenhuma suspeita e consegue agir livremente ou em muitos dos casos e eu não estou dizendo nenhuma bobagem aqui e nem seria irresponsável de dizer isso que eu vou dizer agora tem gente do próprio banco que dá informação que avisa os bandidos quando tem gente saindo com dinheiro com todas as características e olha a polícia já conseguiu comprovar isso já denunciou esse tipo de prática já denunciou esse tipo de prática gente de dentro do próprio banco dando informação e você vai confiar em quem, né? você vai confiar em quem? e tem gente que precisa trabalhar com dinheiro vivo não tem jeito vai fazer um pagamento ali tem que fazer alguma coisa colapso é do dinheiro vivo não tem como você só usar cartão se bem que usar cartão também não te garante segurança nenhuma olha só o que aconteceu no fim de semana lá em Americana 5 agências bancárias no total de mais de 18 caixas eletrônicos foram clonados de uma só vez de uma só vez lá em Americana ou seja nem no cartão você tem segurança mais não adianta você usar cartão usar cheque caixa eletrônica que é explodido nada disso nada disso porque os bandidos arrumam um jeito para tudo agora é impressionante como que o bandido sabe exatamente quem está com dinheiro alguém está dando informação privilegiada em muitos dos casos a informação sai de dentro do próprio banco infelizmente infelizmente a polícia precisa avançar nessas investigações para ver se acaba de uma vez por todas com esse tipo de crime quantas pessoas já não morreram porque foram confundidas com pessoas que estavam saindo dentro do banco com dinheiro ou porque o bandido matou de graça mesmo porque queria o dinheiro da pessoa vem comigo aqui olha e a polícia de Piracicaba prende o principal suspeito de executar o cabo canuto o policial militar foi morto com 17 tiros em frente a uma farmácia na Vila Fátima no fim de semana deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui olha olho na notícia procurado pela justiça há duas semanas Renan Batista de 25 anos conhecido como Talismã foi encontrado em uma casa no jardim Monumento em Piracicaba junto dele mais quatro pessoas foram presas e devem responder criminalmente por dar cobertura ao foragido Renan é um dos autores dos disparos que acabaram com a vida do cabo Gersil Canuto morto com 17 tiros em frente a esta farmácia em Piracicaba o comparsa dele Eric dos Santos Silva de 23 anos morreu no último dia 22 durante o confronto com PMs na Vila Fátima ele teria tentado fugir pulando os muros das casas quando foi baleado duas vezes a dupla era investigada desde quando policiais da Rota e do grupo de elite da Polícia Paulista entraram em confronto com criminosos em Várzea Paulista a ação terminou com a morte de nove integrantes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios nestes depoimentos divulgados com exclusividade pelo Brasil Urgente duas testemunhas confirmam que Eric e Renan mataram o PM o Renan e o Eric segundo eles o ataque foi rápido em pouco tempo a dupla atirou no cabo e fugiu dois de capacete entrou atirando na farmácia quem que atirou o Renan e o Bolinho o que ele falou a hora que entrou licença ainda na gravação uma das testemunhas confirma o que a polícia já suspeitava quem que mandou matar o irmão irmão é a forma como os integrantes da facção usam para identificar um membro da quadrilha Olha e nós temos que acompanhar com muita responsabilidade esses ataques que tem acontecido numa guerra do crime organizado contra as forças de segurança enquanto estiver morrendo bandido enquanto a guerra estiver concentrada ali é parte natural o policial acabar matando bandido ter troca de tiro ter confronto esse tipo de coisa agora o grande problema é quando o cidadão de bem entra no meio do fogo cruzado quando o cidadão de bem entra no meio do fogo cruzado aí a coisa piora foram apreendidas diversas listas com nomes de policiais militares marcados para morrer a polícia militar trabalha com o seu sistema de inteligência ao lado da polícia civil da secretaria de segurança pública mas gente a realidade que nós estamos vivendo dentro das cadeias é a mesma cadeias superlotadas dominadas pelo tráfico de drogas dominadas pelo tráfico de drogas onde infelizmente impera a lei do crime organizado onde o estado não está presente onde o estado se ausenta e onde não tem estado o crime encontra espaço para ganhar cada vez mais território fazendo a população de refém do medo de refém do medo você pode perceber onde não está presente o estado está presente o traficante impondo a sua realidade com a força matando quando precisa e transformando a população em refém do crime o problema é mais do que conhecido não combatem ou porque não sabem combater não tem competência para isso ou simplesmente porque ignoram o fato fazem acreditar que não existe isso mas existe as reportagens da Band já mostraram isso e a morte de mais um policial militar é prova de que infelizmente nessa guerra o cidadão acaba saindo perdendo e muito e muito